Obrigada Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sra. Secretária de Estado. Relativamente às condições de habitabilidade, a lei das condições mínimas exige precisamente para garantir a salubridade dos espaços e, portanto, esta pandemia obviamente veio a revelar aqui os cancros, as coisas onde não se cumpriam. Primeira, nos trabalhadores agrícolas, que já se falou aqui, o Sr. Ministro veio nos dar razão às nossas críticas, quando criticámos o seu Governo dizendo que aquela resolução 179 de 2019 não podia prever 10 anos para a solução definitiva urbanística, portanto ainda bem que veio de encontrar as nossas críticas nesse ponto, mas há um segundo ponto, que são os refugiados a cargo do Governo, a cargo do Estado. As pensões de Lisboa têm nos quartos entre 6 a 10 pessoas por quarto e estas pessoas estão a cargo do Estado, estão nestas situações porque os tribunais não respondem aos pedidos e, portanto, nós estamos preocupados com esta situação, não só obviamente porque é indigno para os próprios, mas porque nesta situação de pandemia é insalubre para a comunidade envolvente. Portanto, é muito grave e nós queremos que o Ministro da Habitação tenha aqui um papel de fazer garantir a lei das condições de habitabilidade dos espaços, que não está a ser garantida nem numa situação rural, nem nesta situação urbana. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo ponto, relativamente à questão das obras de habitação, sabe que uma das bandeiras que tenho aqui divulgado sempre que posso é, nós achamos que o Estado tem que pôr os seus próprios edifícios de velutos disponíveis. Portanto, isto já me ouviu dizer isto várias vezes, isto tem sido sempre a posição do PSD. Primeiro, os edifícios de velutos do Estado. E agora, esta era supostamente a missão do famoso Fundo Nacional de Habitação do Edificado, que iniciou em 2016 e que até 2020 não fez nada. E em março deste ano mandou uma carta aos projetistas em que diz que dos 800 edifícios identificados, a larga maioria das operações não é viável. Portanto, estamos muito preocupados. O que é que está a passar com este fundo? Em teoria, era o grande fundo que ia pôr os edifícios do Estado para a habitação acessível. Portanto, passaram quatro anos e não aconteceu absolutamente nada. Os edifícios já estão identificados há três anos. Portanto, não começou hoje a identificação dos edifícios. Já percebi que estão 800. Nós agora queríamos era dados concretos para tentar perceber que edifícios é que estão neste pacote. O que é que está planeado aqui para a frente? Portanto, o que é que se passou ao Fundo Nacional de Realização do Edificado, que desapareceu do discurso, hoje pelo menos e nestes momentos, e na sequência desta carta para os projetistas, onde diz que a larga maioria das operações não é viável, ficámos francamente preocupados com isto. E depois quero pedir uma tolerância especial ao Sr. Presidente, para o Sr. Ministro, responder uma pergunta que não foi respondida da primeira parte, que é a pergunta do nosso deputado Emílio Guerreiro, do PSD, relativamente ao Código de Contratação Pública, porque de facto o Sr. Primeiro-Ministro veio dizer que ia agilizar a contratação pública. E o nosso país tem muito mais memórias deste tipo de frases nestas situações. Portanto, o que é que isto significa exatamente para não incorrermos em riscos que já aconteceram no passado, desde os estádios, etc., mas não vamos falar disso agora. Nós já aprendemos que as coisas têm que ser feitas com transparência e cuidado e o que é que nós vamos fazer para que isto não aconteça nesta situação. Três notas, então.